Olá, bom dia! Está começando o nosso programa Tudo Posso, o seu programa de todas as manhãs. Nós vamos juntos das 10 horas agora até as 11h30 ao vivo. Nós estamos em São Paulo e eu sei que vocês podem estar por todo o Brasil. Quero antes de falar com o Rafael mandar um beijo para a cidade de Oroz, no Ceará, de Janira, que mandou já um WhatsApp para a gente. Um grande beijo para você. Bom dia, Rafael! Muito bom dia, Maria Cândida. Bom dia para todo o Brasil que vai nos acompanhar então nesse Tudo Posso. Muito bom fazer programa ao vivo, saber que vocês estão do outro ladinho acompanhando o nosso programa e participem com a gente. Manda para cá um WhatsApp, uma mensagem para a gente, 0 operadora 11 944 94 50 23. Vamos conversar, bater papo, afinal tem muita coisa boa hoje, né Maria? É verdade. Hoje é quarta-feira, dia de ficar sabendo o que o seu famoso favorito andou aprontando por aí. Você tem um ídolo em especial? Então já manda a sua pergunta para o nosso parceiro Aaron Hakanishi, 0 operadora 11 944 94 50 23. 0 operadora 11 944 94 50 23. Um assunto bastante sério. A cada duas horas uma mulher é vítima de homicídio. Ou seja, até o final do nosso programa, provavelmente uma mulher será assassinada aqui no nosso país. Isso contabiliza nada menos que 372 mulheres mortas todo o mês. Os índices foram levantados pelo Instituto Avante Brasil a partir de dados do DataSus, do Ministério da Saúde, e revelam um retrocesso se comparado ao que ocorria lá nos anos de 1980. Por exemplo, quando uma mulher era assassinada a cada seis horas, totalizando 113 mortes por mês. Hoje então nós vamos receber aqui um advogado especialista em defesa da mulher para entender o que fazer para mudar esse quadro social, essa triste realidade brasileira. É verdade. Nossa, e esses dados eles não mudam, pelo contrário, eles aumentam e a gente fica cada vez mais espantado com essa violência que muitas vezes acontece dos próprios familiares. É do marido, né? O marido que não é... O marido, ele não é enteada, né? Ele pega a enteada, abusa da enteada. Enfim, várias coisas acontecem. Bom, daqui a pouco. E na nossa cozinha, um prato de restaurante aí na sua casa. Que tal aprender a fazer um arroz de pato? É a sugestão do chefe Erivaldo Souza para você que acompanha o Tudo Poço. Daqui a pouco, um prato super especial. Mas agora a gente vai acompanhar a previsão do tempo para todo o país. Informação com Climatempo. Nesta quarta-feira, a temperatura vai entrar em elevação no sudeste e faz calor em quase todo o Brasil. Uma nova frente fria vai avançar pela região sul e, associada com o sistema de baixa pressão no Paraguai, espalha nuvens carregadas pelo Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, que podem ter temporais ao longo do dia, com raios e fortes rajadas de vento. Também há condições de pancadas de chuva de até forte intensidade entre Florianópolis e Paraná. Entre Mato Grosso do Sul e o norte do Maranhão, o predomínio será de sol e as chuvas serão isoladas. Chove a qualquer hora do dia em Roraima, Manaus, no Amazonas e pelo litoral da Bahia e de Sergipe. Enquanto isso, depois de duas semanas de chuva, um novo bloqueio atmosférico se estabelece sobre o sudeste. A região vai enfrentar um período seco de pelo menos uma semana. A mínima prevista para Porto Alegre é de 17 graus e 22 em Campo Grande. A máxima prevista para São Paulo é de 30 graus, 28 graus em Brasília e 32 graus no Rio de Janeiro. Pois é, 30 graus em um período seco por pelo menos uma semana aqui para a região sudeste. Isso significa sem chuva. Então, meu povo, torneiras fechadas, economia, afinal não está nada fácil para ninguém, né, Maria Cândido? É, a previsão diz que na próxima terça ou quarta-feira a gente vai ter 35 graus e no final de semana 34 graus. É mole ou quer mais, hein? Vai dar praia, vai dar praia. Vai dar praia. É o que a gente tem a dizer, né? Só que quem tem que trabalhar, não aqui, né, tem que trabalhar também e aí é difícil, né? Mas tudo bem, vamos pelo bem da maioria. Então que vocês aproveitem a praia, a piscina, não é, Rafael? O Rafael não pode nem tomar sopa. Nem posso, não dá franquelo desse jeito. Eu tenho que beber protetor celular e essa é a realidade, né? Mas agora a gente vai acompanhar a história da Amy. A Amy era ainda adolescente quando pediu pra mãe confeccionar a fantasia de uma personagem pra participar de um concurso de cosplay. A Amy, então, naquela ocasião, ganhou o primeiro lugar. E a Glaucia, a mamãe da Amy, teve aí o estímulo que precisava pra passar de artesã a empreendedora. Ela passou a ser cosmaker. É o nome pra quem faz as fantasias. E em cinco anos de negócio, já foram mais de 500 cosplays confeccionados e cerca de 7 mil clientes atendidos, não apenas no Brasil. É o que a gente confere agora. Uma pequena fábrica de sonhos é nesse ateliê onde os figurinos de personagens de games, mangás e desenhos japoneses saem da tela para virar realidade nas máquinas de costura. São chamados cosplays, uma paixão para a família Souza, que começou ainda na adolescência de Amy. Eu gostava muito da personagem, aí eu queria me vestir como ela. Aí eu enjoei muito minha mãe pra ela fazer uma roupa dela pra mim. Além de mãe coruja, Glaucia teve que se transformar em cosmaker. Isso mesmo, aquela que confecciona cosplays. Resultado, deixou de ser artesã para virar empreendedora. Cosplay é detalhe. Cosplay não é como fantasia, que é uma coisa mais qualquer. Ele realmente é rico em detalhes, porque ele tem que ser construído fiel ao personagem de que realmente foi pedido. Aqui no Brasil, não tenho mais nem conta de quantos lugares eles já foram. A gente já mandou para os Estados Unidos, para a Dinamarca, para a Itália. Os cosplays variam de 500 a 10 mil reais. As encomendas não param. Foi preciso contratar mais mão de obra. Afinal, os fanáticos deste hobby querem estar à frente do tempo. Eu me sinto bem, eu acho legal, gosto da personagem, gosto de me vestir assim, de me caracterizar. Luke Skywalker, do novo filme de Star Wars, que vai sair a Natal. Para este especialista do SEBRAE, em tempos de crise, transformar a criatividade em negócio tem nome, inovação. As oportunidades estão aí, o mercado está aberto, apesar da crise. E aquelas pessoas que forem mais inovadoras, elas vão sair na frente dos seus concorrentes. O negócio está mesmo dando certo. É porque são personagens que a gente gosta, desde a infância até onde for. Porque a gente está em contato direto com esses personagens. Não importa se é de anime, de filme, de série. Eu devo a ela hoje ser uma cosmaker de nome nacional. Obrigada, meninas! Filha são para isso. Gostei dessa personagem. Reportagem colorida, divertida, mas o que fica é a mensagem, inclusive, daquele empreendedor, daquele líder do SEBRAE, que fala que o mercado realmente está em crise, mas o mercado está aberto. Vai sair a frente, quem for inovador, quem tiver boas ideias, boas sacadas, para lidar justamente com essa situação que a gente faz agora. É que tem gente que consegue ganhar dinheiro na crise. Isso é verdade. Às vezes a pessoa que vende um brigadeiro diferente, as pessoas ficam, adoram, e essa pessoa consegue ganhar dinheiro. Então, assim, tem que pensar, tem que botar a cabeça para pensar, para ver o que você pode fazer de diferente e vender ou oferecer o seu serviço, né? Porque tem muita gente na praça e desempregada. Sem dúvida alguma, né? Tem que inovar, vive a criatividade do povo brasileiro. Aliás, só para falar em cosplay, pelo menos uma vez por mês, aqui em São Paulo, eles se encontram ou no Parque do Ibirapuera ou no Parque Vila Lobos. É um festival, é incrível. Você já se fantasiou? Não, não me fantasiei. Eu já tirei foto com eles. Mas você queria se fantasiar do quê? Ah, não sei. Não sei. Não sabe? Não faço ideia, não faço ideia. Não? Não imagino. Eu já... He-Man? Será que eu ia ficar bem de He-Man? Cosplay de He-Man? Você... É, com aquela peruca. Aquela peruca alôia. Ia ficar assim. Ia ficar legal de He-Man. Eu também. Eu vou pensar nisso. Só precisa fazer mais musculação. Com certeza. Disso eu não tenho dúvida. Eu já fui de mulher gato numa festa, mas eu gosto muito da Mulher Maravilha. Sabe aquela voltinha? Uau! Eu adoro Mulher Maravilha. Gosto, mas eu sou loira, ela é morena. Como a gente faz? Não, peruca, peruca, peruca. Sem dúvida alguma. Bom, intervalo. No próximo bloco nós vamos bater um papo com o nosso parceiro e colunista social, Aaron Hakanishi, do site OTV Foco, que vai contar tudo o que seu famoso favorito andou aprontando. A gente já volta.